impossível. E sim, meus amores, vim calar a boca de todo mundo que falou que era impossível. Coloquei os quatro andares do bolo aí certinho, fiz o formatozinho de cachoeira e criei essa barreirinha aí que no final vocês vão ver que é pra nossa suposta água não sair. Fiz toda a cobertura do bolo com tinta verde pra ficar naquela vibe bem florestazinha. E a água eu fiz azul pra ficar tipo água. Sim que água é transparente, mas sei lá porque o povo disse que água é azul, água não tem nada a ver com azul, gente. E por que água é azul? Porque não existe tinta transparente. Pera aí gente, já tô viajando, calma, voltei. Muita gente comentou que seria legal se pingassem as gotinhas de tinta branca pra ficar tipo o reflexo da água. Eu coloquei só que admito que não gostei, achei que sem esse negócio aí tava mais bonito. Peguei um monte de pedra que tinha aqui no quintal de casa e fui decorando aí do jeito que eu achei que ficou melhor. Esse foi o resultado do bolo de cachoeira com quatro andares só pra calar a boca de quem duvidou mesmo.